salve salve tropinha estamos vendo isso é mais um vídeo testando aqui o light e não sei pronunciar direito frontier o meu sobrinho me falou setup indicou o jogo para a gente está testando é demo ainda estamos em demo muito jogador não está nem liberado é a demo liberado pela steam vamos iniciar um novo jogo spark vamos ter um spark time do spark tem um underline spark mas nesse vídeo estou sem internet nesse exato momento e aproveitando então para fazer um videozinho né testar o jogo e fazer um videozinho começamos a internet não dá para fazer live vamos aproveitar deixa e fazer esse vídeo testar também o game até já não é mais boa alguns como você partiram em direção à colônia anos luz você você quer começar do zero uma nova casa oi 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 eu gostei do jogo e o bonito a própria primeira vez realmente então no gamer a configuração tá Colocada por eles mesmo A sense está um pouco ruim Deixa eu usar o DPI aqui pra ver Pronto, usei o DPI, melhorou um pouco Usei o DPI do mouse Cara E primeira pessoa F Olha aí Era assim que devia estar lá no Sons of the Forest Muito bonito o tropa Eu não sei quanto tempo essa Dima está liberada O que a gente vai conseguir fazer ou não Olha aí Olha aí Vai jogar alguma coisa Eu acho que é aqui mesmo Tem que achar alguma coisa aqui B B abre o inventário Olha, quando eu me afasto aqui A sempre é o motor do megacople Braço do braço Será que eu tenho que achar o braço? Tá aqui o braço Será que é isso aqui Ah, isso aí Agora Motor Ih, rapaz Eu joguei uma peça fora Vocês viram que eu joguei uma peça fora Eu fiquei preocupado que eu lancei uma peça fora doido Ih Opa Encontre suas ferramentas Ah, se tá ali as ferramentas Ou ali Ou ali Vamos encontrar você situado E fazer você em casa Acho que tem que encontrar todos, tropa Olha lá Encontre o jato de irrigação Encontre o lançador de sementes Encontre o canhão de brotos Encontre o colheitadeira a vácuo Vamos logo nessa aqui Que tá mais perto Já tem uma ali perto Olha aí Pega isso aqui Ah, semente de plástico Dá pra pegar a semente? Ah, tô com o botão Direito que pega as coisas Segura aqui Mudar a ferramenta Vai mais próximo aqui Agora Tá aqui E Ele voa? Deixa eu ver Não Aqui, ó Tem duas câmeras Essa aqui Pegamos uma outra Aqui Aqui é pra arremessar semente Deixa eu pegar a semente de bota Toca aqui De novo Acho que isso aqui é pra combate, tropa Acho não É pra combate, pelo jeito Nós vamos mandar probas Para o lado da galáxia Para os planetas hospitais Isso não é um pequeno Descobre, eu acho Aqui é o quê? Lava Deixa eu ver se o A21 lá Ele pega pelo jeito isso aí não é pra gente passar por cima oxe vamos parece pra fazer isso mesmo produção, acabou a água vou apagar aqui pode ser com chupaduzinho aqui, deixa eu ver olha aí, acho que é isso aqui mesmo a tropa agora vai chupaduzinho de novo as tropas bem da hora, velho deixar aqui cheio lanterna mas por aqui não né tem que achar mais alguns lugares pra tirar 33% nós temos que achar mais alguma coisa ainda encontre canhão de brotos, restaure o morro de pinheiros colete madeira, coletando fibra e coletar fibra e vegetais como é que a gente pega a pedra chupador pô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí o sobrecarregado peguei bastante a a casa para cá o bichão ficou parado, foi? Assustado? para correr, está subcarregado quando a gente coloca a tenda é... fechou melhorias, eu tenho que melhorar aqui o meu equipamento estourar o morro tropa mais para cima ele ali morro de pinheiros, eu tenho que fazer uma exploração aqui no morro de pinheiros arremessar a semente conforme a chuva, acho que não deveria nem ter fazer baúres o 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 ar Você tem que fazer de si mesmo. Dia 3. Onde? Uma volta aqui por cima. Onde dos Pinheiros. onda. This old thing caught your eye huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents purposes, it's just another melting. ali tropa pelo que eu entendi tem que tirar todas essas substâncias que eu acho que é aqui não A caixa vai ter que melhorar Eu vou fazer 28 minutos de vídeo para não ficar um vídeo muito longo também Eu vou finalizar por aqui e vou estar trazendo a parte 2 Então se inscreva no canal e se inscreva no canal Fui!